O Airbnb é uma plataforma que permite descobrir e enunciar alojamentos únicos espalhados pelo mundo. Eu tive experiências muito especiais quando fiquei em casa de anfitriões Airbnb por todo o mundo. Portanto, decidi que queria fazer o mesmo pelas pessoas que viajam para a minha cidade natal. Fazer parte da Airbnb é muito fácil. Registrei-me no site, preenchi os meus dados, criei-me um anúncio e pedi o serviço de fotografia profissional. Descrevi a casa, o bairro. Uma das partes boas é que consigo ver sempre quem fica em minha casa. Quem são, de onde vêm. Os meus hostes, eu gosto de sempre receber com muito domínio. Gosto de ter pessoas que fiquem em minha casa, gosto de ser anfitrião e depois faço questão de lhes mostrar a minha cidade. E acho que essa troca de experiências é sempre uma vitória para todos os lados. No final do dia, sei que recebi alguém da mesma maneira que gostaria de ser recebido em sua casa. E despeço-me com um abraço. E despeço-me com um abraço. Obrigado.